Senadores, senadoras, deputados e deputadas, nós nos posicionamos contrários a esse veto que trata de impedir que seja exigido a presença de dentistas em hospitais para o atendimento odontológico em situações de emergência. É um verdadeiro absurdo. É a forma como esse governo enxerga a saúde pública no Brasil. Aliás, é a forma como o governo busca tratar todos os serviços públicos, desde educação, da saúde, da assistência social. É um desprezo pelo povo brasileiro. O governo, ele só se preocupa em uma coisa, atender aos banqueiros, atender aos interesses internacionais. Para isso não tem limite. O governo tentou aprovar aqui uma tal de capitalização, que era nada mais, nada menos do que a privatização da Previdência Social. Não conseguiu. Está tentando insistir no Senado. Não está conseguindo. Mas agora o que faz o governo? Quer privatizar o seguro de acidentes do trabalho, que hoje é pago ao INSS e o INSS paga o trabalhador. Privatizar um movimento de bilhões de reais, que é o seguro do acidente do trabalho. Deputado Ivan Valente, eu poucas vezes na minha vida vi a cara de pau desse governo de pegar o que é o patrimônio nacional e entregar na mão dos interesses privados. O governo anuncia a privatização do Correio. Ora, alguém fala, mas o Correio é deficitário. Mas, hoje, com o comércio eletrônico se desenvolvendo como vem se desenvolvendo, só o Correio tem a estrutura para fazer entregas em todos os cantos do país. Esse governo não tem vergonha na cara de privatizar uma estrutura do tamanho dos Correios e entregar para a Amazon ou para outras grandes empresas do comércio eletrônico. Esse governo não tem vergonha de entregar a Petrobras, a começar pelas refinarias de petróleo. Ora, nós vamos nos tornar um país apenas produtor de petróleo. Petróleo vai embarcar nos navios e ser levado para ser refinado em outros países. E eu duvido que haja qualquer interesse privado em refinar o petróleo aqui no Brasil, em construir novas refinarias. É muito bom vender o que está pronto, mas não querem, de forma nenhuma, investir em novas estruturas. Porque fica melhor para eles pegar o petróleo daqui e mandar refinar no Texas e depois vender para o Brasil o derivado a gasolina ou querosene. É uma vergonha com um país produtor de petróleo que vai se tornar um dos maiores produtores do mundo, graças à descoberta do pré-sal durante o governo Lula pela Petrobras. A gente ter a impossibilidade de ter o refinamento do petróleo em nosso país. Querem aprovar uma lei do gás que rasga a Constituição brasileira, que através de instrumentalização do CAD faz com que se acabe com a autonomia dos estados. Retiram a Petrobras das distribuidoras de gás. E com isso, abrem espaço para a entrada do capital estrangeiro. Quem é que vai investir em gasodutos? Quem é que vai investir em mais distribuição do gás? Absolutamente ninguém. O que querem é pôr a mão naquela infraestrutura já existente. Mas ninguém quer investir para melhorar a infraestrutura brasileira. É por isso que nós temos uma certeza que esse governo não aponta saída para o povo brasileiro. Esse governo não aponta o caminho do desenvolvimento para o povo brasileiro. Esse governo se limita a entregar os interesses... Está bom, Zaratinho. Muito obrigado, senhor presidente. Para que a gente possa concluir, dizer que esse governo não propõe o desenvolvimento. Esse governo só propõe o aumento da exploração dos trabalhadores, reduzindo os seus direitos. Esse governo só propõe a apropriação sobre fundos públicos, como é o caso do INSS, da Previdência Social. Entregar bilhões, cerca de 700 bilhões de reais por ano na mão dos bancos. É isso que eles querem. E é contra isso que nós nos opomos, senhores deputados, senhoras senadoras, senhoras senadoras e senadores. Nós nos opomos a isso. O Brasil tem que ser dos brasileiros, do povo brasileiro, daqueles que lutam e trabalham pelo desenvolvimento nacional. E essa luta nós não vamos abrir mão. Para falar favorável...